Gente, eu vou colocar até meus óculos porque a notícia aqui é um pouco séria, porque um dos suspeitos de envolvimento de assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista lá no Rio de Janeiro, resolveu fechar um acordo de delação premiada, né? O Rony Lésia, que já vem preso há um bom tempo, né? Como suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. E a Polícia Federal vem atrás, eles querem descobrir quem foram os mandantes, ou seja, o mandante. E aí nesse domingão, pra surpresa de muitos, o Rony resolveu assinar um acordo de delação premiada. Terá suas vantagens, mas vai jogar as cartas na mesa. Eu acredito que com essa notícia terá pessoas que irão perder o sono na noite desse domingão. Como também vão ter que aumentar a dose do Rivotril, porque a Polícia Federal, agora o interesse é saber quem foram os mandantes, né? Porque um dos suspeitos, inclusive, já até morreu em uma troca de tiro com a polícia lá da Bahia. E o Rony Lésia vem preso aí há algum tempo, né? E parece que ele cansou de segurar a barra sozinho, né? Então, pra pessoas que defendem a milícia, os milicianos, terá pessoas aí ligadas a milícias que talvez irão perder o sono, né? Será uma semana de muita dor de cabeça, né? De muita imaginação como será a delação premiada desse cidadão que agora fechou um acordo de delação premiada. Mas vamos aguardar pra ver como que vai ser o final dessa fuchicada. Mas a Polícia Federal vai chegar nos mandantes. O ministro da Justiça, Flávio Dini, já tinha dado uma declaração que até o final do primeiro semestre de 2024, o caso Marielle seria desvendado quem seria os mandantes. E aí já tem um bom sinal, né, gente? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que tem gente grande por trás desse assassinato? Será que tem gente da política envolvida nesse assassinato da Marielle Franco? Já que ela era uma política, era uma vereadora que sempre estava frequentando as comunidades, que defendia as comunidades. E aí teve aquele caso labado que levou o assassinato da vereadora e do seu motorista. Mas a Polícia Federal está nos calcanhar dos mandantes. Breve, os cidadãos de bem brasileiros saberão quem serão, quem foram os mandantes, aliás, do assassinato da vereadora. E vai vir bomba, viu, gente? Vai vir bomba porque o cidadão, o Rony, cansou de segurar a barra sozinho e agora fechou um acordo de delação premiada.